Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto rouba! O depoimento que presto agora, ele tem 60 anos de experiência, de vivência, e os últimos três anos no Comitê de Gestão do Santos. Eu posso afirmar a todos os nossos associados, jamais uma diretoria no Santos Futebol Clube enfrentou uma situação tão difícil, tão calamitosa, tão desesperadora, quanto a diretoria que Modesto Roma teve a coragem de assumir. E ele conseguiu equilibrar as finanças do nosso clube. Evitou a derrocada que se estabeleceu quando começaram a abandonar a nossa equipe e os nossos melhores jogadores. E hoje temos uma equipe competitiva, a altura, para o meu ver, melhor do que todas as demais equipes brasileiras. Temos uma situação financeira equilibrada. Não temos mais nenhum risco de irmos à falência, à quebra ou à demolição. Portanto, se os associados do Santos têm um mínimo de reconhecimento, um mínimo, eu não diria, de gratidão, mas um mínimo de desejo que o Santos continue crescendo, que o Santos seja gigante, de novo, conquistemos as melhores posições do mundo, deve votar pela reeleição do Modesto Roma. Jamais vi um dirigente com a habilidade, o esforço e o sacrifício que ele tem de demonstrar. Vamos todos ser alvinegros. Isso significa que pode-se fazer oposição durante as eleições. Vamos degladear, debater ideias, propostas, mas o que eu conclamo todos é que após as eleições não haja mais oposição no Santos. Todos teremos uma única bandeira, a do Santos Futebol Clube. Política de disputa só na época das eleições, ou seja, agora. Fora isto, temos que nos juntar. Uma bandeira única, uma proposta única, uma diretoria única. Modesto Roma é o que o meu peixe quer Filho de peixe, peixinho é Modesto Roma é o que o meu peixe quer Dá-me, 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 santo! É santo gigante! O Modesto Roma!